Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Pessoal, a quem fala aqui é a Cris, responsável aqui pelo canal Crochê Mais U, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o pessoal vem mostrar um pouquinho do que tá acontecendo aqui pra vocês, tá bom? E desde já, já peço aí que vocês me desculpem os barulhinhos, mas vocês podem ver as vozinhas aí, né? Bom, hoje é véspera de viagem, né? De tá indo com o retorno do Arthur pra São Paulo. Então, eu tô gravando bem rapidinho aqui pra vocês, porque é o horário que eu tenho, tá? Pessoal, o que eu vim mostrar aqui pra vocês hoje? Eu vou mostrar pra vocês as peças que estão saindo hoje aqui no Crochê Mais U, vou mostrar pra vocês um pouquinho de produção e uma comprinha que eu tive que fazer aqui, porque graças a Deus saiu mais encomenda, tá bom, meus amores? Saiu vendas também de peças que eu já tinha aqui. E então, graças a Deus, eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho, tá bom, meus amores? Então, aqui como vocês podem ver, ó, é o jogo de cozinha já finalizado, tá bom? Essa aqui é a passadeira, né? Vocês já devem estar enjoadas de ver eu falando desse jogo de cozinha, né, pessoal? Mas eu venho mostrar pra vocês, porque é o que eu tô trabalhando aqui no momento. Então, tá aqui os dois tapetinhos, ó, já desfiz todo o bico, já fiz de novo com outra, né, com outro barbante pra poder dar pra fazer o jogo inteiro aí. Fiz aqui, pessoal, esse aqui eu não lembro se eu mostrei pra vocês, mas esse daqui tá saindo hoje, então eu vim mostrar, né? Por mais que eu já tenha mostrado em algum vídeo, eu vou mostrar que ele tá indo embora hoje, daqui a pouco a cliente vem buscar. Esse tapetinho aqui de 25 reais, tá bom? Esse jogo aqui, pessoal, vende por 130, tapetinho 25 reais. Esse azul royal aqui também, acho que eu não tinha mostrado ele pronto ainda pra vocês. Tem 25 reais, tá bom, pessoal? Esse daqui, né, que eu acho que eu não mostrei ele pronto, eu não lembro, mas se eu mostrei, me perdoa, mas hoje ele tá indo embora também. Então, 30 reais esse tapetinho aqui, tá bom, pessoal? Né, que é o tapetinho Ivanete. Aqui, pessoal, consegui finalizar os três tapetinhos, né, eu mostrei pra vocês dois prontos, que são esses daqui, e já finalizei também, né, o terceiro, ó. Eu acho que o terceiro foi esse daqui, pessoal, que o meu material não deu, mas aí eu fiz a carreirinha de dentro aqui, né, que era só esse marrom que não dava pra fazer tudo igual. Então, eu fiz uma carreirinha aqui com o que tinha menos barbante, né, que foi esse marrom mais escurinho aqui, tem um negocinho branco aqui, pelinho. E depois finalizei com esse aqui no bico, porque ele tinha um pouco mais do que esse daqui, tá? Então, ele ficou assim, ó, ficou diferente um pouquinho, né, dos outros, ó, como vocês podem ver. Esse aqui tá todo com a mesma cor do material, né, do barbante, ó, tá vendo? Pra vocês verem aí a diferença dos tapetes, tá? Mas, né, como as pessoas sabem, esse aqui é o tapetinho de promoção, né, se a pessoa pede a mais e a gente faz, né, a gente já explica que o material é material feito, né, é material de qualidade, mas é feito com sobrinhas. Então, a gente, às vezes, tem que fazer umas adaptações aí. E esse aqui, né, foi o primeiro que deu pra confeccionar também, tá? Com o mesmo barbante, tá bom, meus amores? Então, a produção ficou assim, dos três tapetinhos, tá? Então, esses três aqui também estão indo embora hoje, pessoal. E o que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal, também, é essa produção aqui. Tempinho aqui, né, eu mostrei um joguinho de banheiro que eu fiz, ó, foi essa combinação aqui. Vermelho, preto e melancia. Ele ficou muito bonitinho, sei que ele não vendeu, pessoal. Aí, eu desmanchei, desmanchei o joguinho, tá? E deixei só o tapetinho maior. Aí, ele tava ali paradinho, eu falei assim, vou postar ele por 25 reais, seja o que Deus quiser, né? E postei mais barato, né, pessoal, porque faz tempo que ele tá aqui. Então, postei ele por 25 reais. Conclusão, vendi e a pessoa, né, me encomendou mais um pra tá fazendo parzinho. Então, conclusão, sorte que eu tinha aqui os squares dele ainda, tinha barbante vermelho, já comecei aqui e vou tá continuando aqui, né, com o preto, depois melancia e fazendo o biquinho do vermelho. Vai embora na sexta-feira, tá? Eu coloquei ali junto, mas ele não vai ainda não. Então, eu vou terminar pra fazer o parzinho, né? E aí, vendi ele por 25, e mais 25 nesse daqui, então vai ficar um parzinho aí por 50 reais, tá bom? E sexta-feira ele tá indo embora. Então, foi isso que eu falei, né, que saiu encomenda é desse tapetinho aqui e venda é desse daqui, tá bom? Eu mandei a foto, né, pra pessoa, ela viu esse aqui, gostou e pediu mais um pra tá completando. Então, esse aqui vem embora sexta-feira, esses daqui marronzinho vão embora hoje. E aqui, pessoal, tem uma sacolinha pronta, que eu vou mostrar pra vocês, vem buscar, ó. Vou mostrar pra vocês a venda, né? Acho que eu já mostrei um que tá aqui. Esse aqui, ó, que eu já mostrei no vídeo anterior, saiu, né? Ele é um tapetinho avulso, 25 reais saiu. Esse daqui, pessoal, com as catavento com o meu olhinho de... de peludinho, ó. Não sei se vocês lembram dele aí, eu não vou tirar do peixe agora, pessoal, mas depois eu deixo uma fotinha aí pra vocês verem, pra vocês relembrar direitinho, tá? Esse aqui, 38 reais, eu vendi ele, tá bom, pessoal? 38 reais. E essa passadeira, agora sim, e essa, a passadeira, né, que acho que é a passadeira rádio lá que eu fiz, é uma mini passadeira toda no peludinho, né? Esse daqui eu vendi por 100 reais, pessoal. Esse aqui, 38, tá bom, meus amores? Então, encomendas, vendas, tudo certo aqui, né? E muita correria. E saiu mais encomenda ainda, pessoal. Então, eu tive que fazer uma... Então, pessoal, aquele jogo de cozinha que eu fiz lá, que eu falei pra vocês que era pro enfermeiro, saiu mais duas encomendas deles do mesmo modelo aqui pra mim. Então, uma pessoa pediu da mesma cor o caramelo, tá? Tá aqui, ó, deixa eu furar aqui, ó, mais um caramelo. Tive que pedir aí pra minha sogra trazer pra mim. E mais um cru, né? Mais um cru. E aí saiu também do mesmo modelo, cru com pink. Pink eu tenho aqui ainda, né, daquelas, daqueles barbantes que a tia Márcia me mandou. Eu tenho um quilo de pink ali. Então, como sobra bastante cru e eu tenho um cru ali também, que ainda tem bastante e já tá aberto. Eu vou utilizar ele pra tá fazendo essas duas encomendas. Então, saiu mais dois jogos, né, desse de cozinha, tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, eu não sei se vocês lembram ainda, mas a maioria acho que não vai lembrar ou vai lembrar, não sei. Eu falei que a minha sogra comprava lá na cidade onde ela trabalha e ela ganhava um mesclado de brinde. Só que aconteceu da mocinha que tava lá, não queria dar o brinde pra ela porque ela falava que era acima de três. Mas essa mocinha que ficou lá era filha do dono e ele precisou sair e ela ficou lá cuidando. Aí o que aconteceu, né? Aconteceu tudo isso aí e aí depois o senhorzinho ligou pra minha sogra pedindo mil desculpas e falando pra ela que ela não sabia certinho como é que acontecia, como que ele fazia as coisas lá na lojinha, porque ela não tinha costume de ficar lá, né? É só quando ele precisa sair pra resolver alguma coisa ele pede pra ela ficar lá. Aí ele pediu mil desculpas e pediu pra minha sogra ir lá e tá pegando o brinde dela. Então ela foi lá, pegou esse aqui de brinde, ó. E como ela já ia lá também pra comprar os barbantes pra mim, que ela trouxe de lá, ela ganhou mais um. Então, conclusão, né? Eu ganhei aí dois mesclados, tá? Então ela pegou essa cor aqui, que é a cor... Não tem a cor dele aqui, pessoal. Mas eu acho que é algodão, se eu não me lembro... Se eu me lembro bem, é a cor algodão da B&B, tá bom? 26 metros. Aqui tá escrito cor 75, tá? E esse vermelho aqui com um tonzinho de rosa que também tá muito bonito, pessoal. Essa cor aqui é a cor 27. Tá, meus amores? Tá bem bonito. Por aqui já dá pra ver, ó. Tá um barbante macio, tá bem gostoso. Então é isso aí, pessoal, que eu queria trazer pra vocês aqui, né? Eu queria trazer mais produção, mas, né? Tá bem corrida aqui pra uma azul e graças a Deus por isso. Daqui a pouco, mais tarde, já tem que tá me preparando aí pra tá indo com o Arthur lá pra São Paulo. Então, muito obrigada por vocês estarem sempre acompanhando a mazu aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Não esquece de deixar o like quem é doivo. Se inscreve, por favor, e ativa o seu sininho em todas, tá bom? Pra tá sempre acompanhando a mazu aqui. Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau!